Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago para vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje está espetacular Lá galera, consegui duas cartas lendárias no grande desafio Vou estar mostrando para vocês, infelizmente eu perdi o áudio do vídeo né galera Porra, não tem como fazer, mas eu tenho como provar aqui para vocês que eu ganhei essas cartas E que foi o meu baú, entendeu? Vou estar mostrando para vocês, então vamos lá galera Olha só galera, perdi duas né, e consegui a vitória ali com 12 né Aí peguei o prêmio máximo né, 22k de ouro, veio o mega servo, show de bola, fúria Os goblins do barril, espelho, pá, e aí tá aí, beleza pá E olha isso galera, 102 gigantes, show de bola Veio o cavaleiro e agora o mineiro Galera, eu vou estar fazendo a batalha com essas duas cartas lendárias E vocês vão entender porque duas, vamos lá Olha isso galera, as cartas que eu estava utilizando aí né E as vezes as mosqueteiras no lugar dos guardas né Mas essa atualização aí me quebrou entendeu Aqueles baú ali, foi antes da atualização que eu peguei essa semana Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui ó Que realmente foram duas cartas lendárias, tá vendo aí ó Pegamos o mineiro, como novo, beleza E o mago de gelo galera, olha isso ó Muito top, dá para upar ele para o nível 2 Épico, show demais galera E eu vou estar copiando o deck Para a gente fazer uma brincadeira aí no grande desafio Ah caralho, tuba esse baú todo Calma galera, vou fazer um vídeo com esse baú aí Primeiro eu vou completar todas as missões Quero deixar todos os baús prontos ali Tanto de torneio, quanto de grande desafio Baú da coroa e baú grátis Para depois eu abrir esse baúzinho todo aqui com as galera aí Que eu sei que é ponta firme Mas vamos lá, vamos pegar aqui ó Vou copiar o layout do Castelo Branco Top 1 do clã no momento aqui Vamos ver se a gente tem as cartas dele aí Pô, não tem essas cartas dele aqui Mas ele jogava com 3 mosqueteiras E eu acho que o mesmo deck do... Quer ver? Vamos lá galera Mesmo deck aqui do Mateus Então vamos lá, vamos ver o deck do Mateus aqui ó Isso mesmo, o deck do Mateus Só que os bárbaros dele é um nível bem mais alto que o meu E eu não sei galera Se com esse coletor ali Vai dar para poder fazer uma batalha maneira Entendeu? Mas eu preciso jogar com esses... Dois carinhas que veio aí Para a gente poder fazer um teste Vamos fazer um teste Vamos fazer uma brincadeira aqui Se perder, perdeu galera E a gente vê qual vai ser Vamos ver aí como é que ficou o nosso deck Ficou esse aqui, top Não vou upar nem os bárbaros As 3 mosqueteiras eu teria que upar né galera Mas o grande desafio ela já está no nível máximo Certo? Não vou upar o mago, não vou upar o mineiro Vou esperar Para sentir qual é a das cartas Então vamos lá Vamos no grande desafio aqui Fazer uma batalhazinha aqui Junto com vocês aí Vamos ver se o tubarão vai ser massacrado Ou vai massacrar Vamos lá O problema é que esse coletor ali galera Olha isso ó Já vem com tudo, tá vendo? Como é que vem com tudo? Vamos jogar um zapzinho ali Para ver qual vai ser Já vem com tudo ali com o corredor Deu ruim Vamos deixar ele levar ali Tá de boa Vamos deixar a princesinha lá aí com tudo Vamos jogar aqui o coletor né galera E vamos ver né O deck tá pesado Eu era para ter vindo com esses bárbaros aqui agora Entendeu? Já vai levar minha princesa ali Vou ter que deixar Caraca malandro Vai ser difícil Com as 3 mosqueteiras ali Conseguir segurar aquele candango ali hein galera Vamos jogar o maguinho do lado de cá Que já tá vindo para o corredor Vamos jogar os bárbaros aqui ó Vamos ver se a gente consegue defender Conseguiu me defender? Conseguiu me defender Vamos lá O cara tá vindo com tudo mano Vamos jogar a princesa ali Vamos ver o que vai acontecer Cara o cara tem mago de gelo também mano Que isso? O cara tá sinistro Jogou ali a princesinha ali Show O mago de gelo mirou nela Pronto Vai levar Jogou a bolinha de gelo ali Que isso? Vamos lá Vamos lá que tá com tudo Ih moleque Vamos jogar um zapzinho ali rápido É vai ser difícil segurar Tá vendo? A galera tá utilizando muito deck leve Por que a galera tá utilizando de deck leve? Por causa disso galera Vamos ter que jogar com essa 3 mosqueteira aqui Sei que o camarada vai vir com aquela porra daquele Míssel lá né galera Mas vamos que vamos Vamos ver o que vai dar Entendeu? Vamos esperar as mosqueteiras focar ali Vamos jogar o mineiro do lado de cá lá Não falei? Que ele ia vir com o míssel Show de bola Ele defendeu um lado Mas deixou o outro Vamos lá Vamos esperar encher aqui ó Pra gente Ver o que a gente vai fazer aqui ó É Tá difícil Mas Nada tá perdido Vamos jogar aqui o gigante aqui Pra gente poder tentar proteger daquela princesa né Vamos jogar a princesa aqui atrás Show Olha isso Vamos jogar o mago de gelo aqui Vamos jogar os barbarazinhos aqui Pra tentar tancar esse Corredor aqui galera Vamos jogar um zapzinho ali na princesa Show Ele provavelmente vai vir com Com aquela parada toda lá ó E vamos jogar lá o coisa Ih a parada aqui Porra toda vez que eu vou gravar tem uma sacanagem né galera Porra tá foda Olha isso galera Levamos a torre Show Vamos jogar aqui a princesa aqui ó Vamos jogar um coletorzinho aqui ó Pra ver se arrasta tudo Vamos jogar aqui o Mago de gelo É moleque Mas tem muito tempo ainda Vamos jogar um zapzinho aqui Pra gente se segura com essa porra aqui Vamos jogar ali o mineiro ali ó Ih moleque Vamos jogar aqui a princesa 14 segundos Tá vindo com tudo Olha isso galera Ele vai jogar o corredor ali ó Quer ver? Vamos jogar aqui o Coletorzinho aqui ó Pra poder segurar esse corredor 13 segundos galera Olha isso Será que vai? Show Top Primeira vez que eu jogo com esse deck aí O camarada veio com tudo Entendeu? Se você tiver paciência Certeza de sucesso Eu espero que vocês tenham gostado galera Que foi foda aí Já mais duas vitórias Vamos buscar hein Vamos buscar o grande desafio Que foi foda aí Eu tenho certeza que vai vir Carta lendária lá naqueles baú todos Mano E tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau